Nós estamos na sala de reuniões do empresário Walter Valpato, ele que agora também foi eleito prefeito da cidade de Sarandia. O deputado federal, Eliel Machado, ele está aqui, do nosso lado, visitando o Valpato. Está ali o Zé da Gráfica também e a vereadora eleita a Eliane. Deputado, assumindo o compromisso aí de representar a cidade de Sarandia em todas as áreas, especialmente na área esportiva. Nós temos que seguir a ordem de quem é o nosso patrão, e é o povo. E o povo decidiu pela eleição do Valpato, a gente ficou bastante feliz, é um homem sério, de sucesso, junto com o Zé, que tem uma vida dedicada à cidade de Sarandia, no meio empresarial, e que agora vai poder contribuir através do setor público. Eu, como deputado, que tive uma votação expressiva aqui, tenho a satisfação de visitá-lo, de receber mesmo ele, não estando ainda dentro do mandato, já super preocupado com a cidade, vendo os problemas, trazendo os pedidos que a cidade de Sarandia tem, e nós, no governo federal, com o mandato de deputado federal, vamos fazer todos os esforços para honrar aquele compromisso que nós tivemos. Não é época da eleição, ninguém está aqui pedindo voto, nós estamos conversando preocupados com a cidade. Então, a nossa vereadora Eliane, nós temos o Erasmo, que faz parte do nosso grupo político, fizemos questão de visitar o prefeito agora, primeiro para desejar boa sorte, porque ele terá um grande desafio à sua equipe, é um momento difícil do país, é um momento que falta recursos, é um momento de crise financeira, crise ética, crise moral. Então, essa mudança, essa participação, ela é importante. E é uma satisfação para mim estar visitando o prefeito aqui e colocando o nosso mandato à disposição da cidade de Sarandia. Walter, importante reforço aí daqueles que vão ajudar Sarandia lá em Brasília. Realmente, a gente recebendo a visita aqui do deputado Eliel, eu estive semana passada lá em Brasília, encontrei ele lá, fiz um convite para que, assim que ele estivesse na região, pudesse visitar Sarandia. E é um jovem, um deputado muito jovem, comprometido com o povo. Então, para nós vai ser muito bom, porque eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito. Então, o Eliel está com as portas abertas aqui de Sarandia para que ele visite a nós, e nós já estamos fazendo uma parceria para que ele venha ajudar Sarandia. Porque aqui Sarandia, ele já teve uma boa votação nas eleições passadas, e agora, com essa parceria que ele vai estar junto com nós, tenho certeza que nas próximas eleições vai ter uma grande votação. E não é época de campanha, de nada, mas ele está se colocando à disposição, realmente, para ajudar Sarandia. E é o que nós precisamos, porque vamos enfrentar uma época difícil, né, Chico? E essa época difícil precisamos de parceiros com vontade de trabalhar igual o deputado Eliel. Portanto, isso para nós, para o povo de Sarandia, vai ser muito bom. E o Zé da Gráfica, vice-prefeito eleito, o mandato começa 1º de janeiro, mas o trabalho já começou desde que acabou as eleições. Ah, sim, já começamos, já no terceiro dia de pós-eleição, começamos a fazer a transição, acompanhar e inteirar do que está acontecendo na prefeitura. Na verdade, nós fizemos um reconhecimento de todas as secretarias, sabemos que tem muita dificuldade, muita deficiência, muitos problemas a resolver, mas nós estamos com muita vontade. Esse é o nosso compromisso, realmente, de mudar a história do Sarandia na questão política e melhorar a nossa cidade. Esse é o nosso compromisso e é dessa forma que nós vamos fazer. E agora, mais ainda, com apoio aqui também do deputado Eliel, né, que está aqui se comprometendo em nos ajudar. Então, isso cada vez mais vem nos fortalecer e nós, com a certeza, que nós vamos realmente transformar a nossa cidade daquilo que nós temos o sonho de fazer para a nossa cidade. E a vereadora Eliana, eleita no último dia 2 de outubro, agora já acompanhando tudo para representar no Legislativo o município de Sarandia. Claro, nossa sociedade está pedindo uma resposta diferente, né, e acho que o compromisso dessas pessoas que estão aqui é fazer uma política diferente. O povo de Sarandia precisa de muita atenção, a saúde, a educação, o esporte, todas as áreas, segurança, e acho que se for um trabalho coletivo, um trabalho que todas as instâncias tenham, voltado com essa importância para a população, o resultado será bom. E a gente conta com isso, né? Tá certo. Então, portanto, você que está acompanhando o programa Radar da Notícia, é a União Legislativo, Vice-Prefeito, Prefeito e o Legislador Federal. E com isso, a expectativa é que Sarandia cresça cada vez mais. Vereador Erasmo da Saúde, representante Legislativo da cidade de Sarandia, recepcionando aí o deputado federal para trazer aí muitos benefícios para Sarandia. Boa tarde, boa tarde, Chico. Nós estamos aí hoje recepcionando o nosso deputado, Alial Machado, é uma parceria nossa em Brasília. A gente tem ido lá periodicamente conversar com ele, já teve algumas emendas dele aqui para a nossa cidade de Sarandia, muito importante, e a gente está aqui só reforçando a nossa parceria com ele, porque ele tem muito a cooperar aí com a nossa cidade e com a nossa região também. Obrigado.